Hoje, o nosso desafio é... transformar estas caixas de cartão num disfarce divertido. Eu tenho a certeza que vocês vão adorar. Estão preparados? Sendo assim, mãos à obra! Vamos precisar de caixas de cartão, cartolinas de várias cores, tesoura, régua, caneta, cola líquida ou cola quente. Se quiserem usar cola quente, peçam ajuda a um adulto. Patrulha, tenho uma proposta para vos fazer. E que tal viajarmos até... à época dos... dinossauros? Gostam da ideia? Vamos criar um dinossauro gentil! O primeiro passo é pegar nesta caixa e fazer a cabeça do nosso disfarce. Para isso, vamos desenhar dentes muito grandes com uma caneta e depois com uma tesoura vamos recortar a boca. Peçam ajuda a um adulto. Boca cortada! Vou aproveitar o cartão que sobrou da boca, fiz os dois olhos e a crista. Vamos passar ao próximo passo, que é fazer o corpo. Estão prontos? Uau! O primeiro passo na construção da parte do corpo é fazermos o pescoço. Para isso, vamos usar uma régua e a caneta para marcar onde é que vamos dobrar a caixa. Agora que já está bem marcadita a nossa caixa, vamos usar cola para colar os cantos que dobrámos. Vamos experimentar a caixa para ver onde ficam os nossos bracinhos e recortamos os buracos. Já temos corpo e cabeça. Tive uma ideia. E que tal fazermos uma cauda para o nosso dinossauro? Uma cabeça. Um corpo. Dois olhos. Uma crista. E uma cauda. Vamos passar à próxima etapa. Decorar o nosso dinossauro. Para isso, podem usar tintas, cartolinas, pincéis, lápis, tudo o que quiserem. Ora, portanto, os olhos do nosso dinossauro vão ser brancos e vão ter a pupila preta. Vamos colar a nossa crista na cabeça do dinossauro. Agora que já tem uma crista, vamos-lhe meter os olhos. O nosso disfarce dinossauro está quase, quase pronto. Patrulha. E agora que temos as duas partes do nosso dinossauro terminadas, vamos montá-las uma na outra. Patrulha, o nosso disfarce está completo. Agora chegou a hora do experimentar. do nosso disfarce é o nosso disfarce A próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.